Olá pessoal, bom dia, professor Felipe, estão me ouvindo? Bom dia. Bom, pessoal. Bom dia, então. Gostaria de começar primeiramente agradecendo ao professor Felipe pelo convite para estar falando um pouco para vocês sobre controle de autoridade RDA nessa aula. Bom, já peço desculpas antecipadamente, está tendo uma obra aqui ao lado de casa, então pode ser que em algum momento da apresentação tenha algum ruído no fundo, tá bom? Bom, eu vou compartilhar minha tela, tá, para iniciar a apresentação e acho que pelo nosso modo de transmissão aqui eu vou fazer a apresentação e depois vocês podem encaminhar as questões após a apresentação. Enquanto eu vou apresentar, vocês podem anotar as questões que vocês tiverem também depois para facilitar a parte de encaminhamento dessas questões e que eu consegui responder para vocês online aqui por vídeo, tá bom? Bom, deixa eu compartilhar a tela. Bom, eu preparei uma apresentação aqui para falar para vocês sobre controle de autoridade RDA, como eu havia comentado com o professor Felipe. É uma apresentação que vai trazer aí alguns conceitos básicos de controle de autoridade só para relembrar alguma coisa, né, que eu acredito que vocês já tenham visto durante a disciplina ou mesmo durante o curso de vocês. Algumas coisas de RDA também, que vocês já, obviamente, já viram na disciplina. E tentar evidenciar um pouco mais como se dá a relação do RDA com os registros de autoridade, especificamente de pessoas e entidades coletivas, tá bom? Bom, quem sou eu, né? Eu sou o Fabrício, eu sou doutorando em ciência de informação na Unesp, tenho graduação em biblioteconomia e mestrado também em ciência de informação e atualmente eu sou bibliotecário aqui na Universidade Federal do Paraná, tá, aqui no setor litoral. Bom, embora eu estude, pesquise e catalogação já há um bom tempo, no momento eu sou o bibliotecário de referência, não sou o catalogador. Não faço parte do processamento técnico, mas sim do atendimento ao usuário. Após a apresentação, eu vou encaminhar os slides para vocês, ok? Então, caso não dê para visualizar alguma coisa agora ou alguns links, vocês podem ficar tranquilos que eu vou encaminhar para vocês posteriormente. Bom, um pouco do conteúdo que eu selecionei aqui para apresentar para vocês hoje. A gente vai iniciar falando um pouco sobre pontos de acesso, o que são pontos de acesso e qual é a função que eles têm, como eles surgiram na catalogação, porque esse entendimento é importante para que a gente consiga entender o que é controle de autoridade, como que o RDA interfere e como que o RDA modifica e acrescenta coisas às tarefas de controle de autoridade. Vamos destacar aí, por que a gente precisa de controle de autoridade, o que acontece se a gente não tem essa padronização dentro do nosso catálogo, o que a gente utiliza para fazer o controle de autoridade, são os registros e os arquivos de autoridade, como se dá a utilização, tanto pelo catalogador quanto pelo usuário do catálogo, e aí depois a gente fala especificamente como que o RDA vem e traz alterações e traz modificações para essa prática de criação de registro de autoridade. E por fim, apenas para dar uma pincelada aí de possibilidades futuras, né, para apresentação e para serviços de informação relacionados aos dados de autoridade, eu trago aqui algumas ideias, algumas reflexões para vocês. Bom, iniciando então, o que são pontos de acesso, né? Hoje em dia, quando a gente fala, é o ponto de acesso daquela, da catalogação daquele determinado livro. Na verdade, a gente não pode pensar que o ponto de acesso é somente aquele autor ou título ou assunto para aquele documento. Por quê? Porque no catálogo digital que a gente tem hoje em dia, praticamente qualquer informação que a gente tem dentro de um registro bibliográfico pode ser utilizado para fazer uma busca. Então, você pode buscar pela editora, você pode buscar pelo ano, pelo lugar de publicação, pelo ISBN, pela Manota, por qualquer informação que você tenha registrada dentro de um registro bibliográfico. Isso, claro, nos catálogos digitais que a gente tem hoje em dia. Mas nem sempre foi assim. E a gente precisa entender como que era um pouco antigamente para conseguir entender por que a gente faz algumas coisas do jeito que a gente faz hoje. Por que a gente não faz de outras formas. Bom, ao longo da história da catalogação, algumas restrições, principalmente de ordem prática e tecnológica, limitavam quais dados seriam utilizados como pontos de acesso no catálogo. Então, se hoje em dia nós podemos buscar por qualquer coisa, até mesmo por uma nota, por texto completo, pelo resumo e tal, antigamente não era bem assim. Se a gente pensa aí nos catálogos em ficha, não era possível você buscar por todas essas informações. Você só conseguia, na maioria das vezes, buscar por título, pelos autores ou outros responsáveis, e também pelos assuntos daqueles documentos. Então, essas eram as três principais formas, e às vezes as únicas formas, com que vocês poderiam buscar informação em um catálogo que não fosse digital. Então, você tinha lá o título do documento, ou o título da série, ou o título da obra original, os responsáveis, o autor, tradutor, ilustrador, organizador, e os assuntos, os termos que representavam os assuntos. Nos catálogos em ficha, e até hoje em dia nos catálogos digitais, na verdade, esses termos que são utilizados, e que eram também utilizados para fazer uma busca, para fazer uma consulta, para o usuário, eram chamados do quê? De cabeçalhos, de entradas, e até mesmo de pontos de acesso. Por quê? Porque permitiam que o usuário acessasse os registros bibliográficos, permitisse que ele encontrasse, permitiam que ele encontrasse os documentos dentro do catálogo, e posteriormente dentro do acervo. Só o que acontece? Não dava para os catalogadores utilizarem essas informações, colocarem essas informações de qualquer jeito, dentro de um registro, dentro de um catálogo. Por quê? Porque isso poderia gerar problemas no momento que o usuário fosse buscar essa informação, fosse utilizar o catálogo. O que acontecia? O nome de uma pessoa, por exemplo, pode ser redigido de várias formas. A gente pode ter o nome da pessoa abreviado, o nome completo, o nome antes do casamento, o nome após o casamento, a gente tem as situações de pseudônimo, de uma infinidade de variações que o nome de uma pessoa pode acabar sofrendo, ao longo da vida da pessoa, ou então ao longo da vida acadêmica dela, digamos assim. Então, não era possível que o catalogador colocasse essa informação de qualquer jeito. Por quê? Porque isso poderia gerar um problema no momento da recuperação do catálogo. Vamos ver mais detalhadamente por que que surge esse problema. Bom, a gente tem que entender o quê? Que uma entidade, pode ser que, a entidade aqui, acredito que vocês já estejam familiarizados com essa terminologia, a entidade aqui pode ser qualquer coisa, pode ser uma pessoa, pode ser um assunto, pode ser uma instituição, pode ser um evento, etc. Uma entidade pode então ser conhecida por mais de um nome. Lembra que eu disse que um autor pode ter o nome abreviado, o nome por extenso, o nome antes do casamento, após o casamento e tal. Então, são vários nomes para uma mesma entidade, vários nomes para uma mesma pessoa. Da mesma forma, um determinado assunto, um determinado objeto, um determinado local, pode ter vários nomes. Aqui, por exemplo, eu coloquei esse exemplo desse alimento aqui, que onde eu morava, a gente chamava de mandioca, onde eu estou morando agora, o pessoal chama de aipim. Tem uma série de outras denominações. Então, é um caso clássico, esse exemplo da mandioca, aipim, macaxiri, etc., que é utilizado para ilustrar como que essa diversidade de nomes que uma entidade pode receber, pode acabar influenciando no processo de recuperação da informação. porque, por exemplo, se eu busco por mandioca, mas o catalogador colocou aipim, ou colocou macaxeira, eu não vou encontrar aquela informação. O mesmo ocorre com as pessoas. Se eu busco pelo nome completo da pessoa, mas só foi registrado no catálogo, o nome abreviado, eu não vou conseguir encontrar os documentos daquele autor. Não vou conseguir encontrar as obras que ele escreveu, ou que ele traduziu, que ele mostrou, etc. Para uma instituição, o mesmo caso. Se a catalogação foi feita e foi incluída somente o nome completo daquela instituição, e eu buscar pela sigla, eu não vou encontrar aquela informação. Se eu buscar pela sigla, se eu buscar pelo nome completo, mas tiver sido incluída a sigla, eu também não vou, eu posso correr o risco de não encontrar aquela informação. Isso, então, gera um problema durante a recuperação da informação, durante a utilização do catálogo. Se, por um lado, a gente tem uma entidade que pode ser conhecida por mais de um nome, a gente também tem, por outro lado, um nome que pode ser utilizado para se referir a mais de uma entidade. A gente tem nomes comuns, nomes de pessoas que são comuns, que mais de uma pessoa utiliza aquele mesmo nome. Da mesma forma como a gente tem assuntos, termos, que representam mais de um assunto. Exemplos clássicos, depressão, que pode ser tanto a depressão, digamos, da psicologia, da psiquiatria, como a depressão da geografia, depressão da economia, depressão com outros significados. E cruzeiro, que pode ser o tipo de futebol, pode ser o dinheiro, pode ser o cruzeiro, um cruzeiro de uma viagem, um cruzeiro de navio, ou então ainda o cruzeiro do sul e tal. Então, a gente tem situações em que um nome se refere a mais de uma entidade. E essas situações também causam problema na recuperação da informação. Por quê? Porque se o usuário estiver buscando por depressão na economia, e eu trouxer para ele, o catálogo trouxer para ele como resultado depressão da geografia, não vai ter nenhuma relevância para ele. Vai acabar prejudicando a experiência dele durante a utilização do catálogo. Vai acabar prejudicando a recuperação da informação. Então, aqui sintetizando, essas duas situações, uma entidade conhecida por mais de um nome e o nome se referindo a mais de uma entidade, acabam ocasionando esses dois problemas de recuperação da informação. No primeiro caso, a gente vai ter a recuperação de documentos relevantes, que foi o exemplo da depressão. Buscou-se por depressão, mas acabou trazendo todos os documentos com depressão em várias áreas do conhecimento. O mesmo ocorre com os nomes de pessoas que são muito comuns. José da Silva. Imagina quantos José da Silva existem. Se eu buscar por José da Silva, eu vou acabar trazendo documentos que não são exatamente da autoria daquele José da Silva que eu queria. E o segundo problema é a dificuldade em recuperar todos os documentos que estão associados a determinada entidade. Por exemplo, todos os livros daquele autor ou todos os livros sobre aquele assunto. se eu tenho três termos para designar o mesmo assunto ou cinco variações do nome de uma pessoa para aquela mesma pessoa, se eu buscar somente por uma delas, eu não vou conseguir encontrar tudo que a pessoa escreveu. Por quê? Porque no primeiro documento ela escreveu o nome completo, no segundo ela escreveu o nome abreviado, no terceiro ela escreveu o nome após o casamento. Por exemplo, se eu busquei somente pelo nome após o casamento, aqueles outros dois documentos eu não vou conseguir recuperar, não vou conseguir encontrar quando eu estiver utilizando o catálogo. Isso vai fazer o quê? Vai trazer um problema para a minha recuperação da informação, um problema da utilização do catálogo. Bom, mas diante desses problemas, era necessário que a biblioteconomia e a catalogação encontrassem uma solução. Qual foi a solução encontrada? Vamos padronizar esses pontos de acesso. vamos padronizar os nomes das pessoas, os nomes das instituições, os termos que representam os assuntos, os locais, qualquer informação que a gente queira utilizar como ponto de acesso, vamos então padronizar para permitir que o usuário encontre tudo o que ele está buscando independentemente do nome que ele esteja utilizando em sua busca. E aqui eu vou abrir um parênteses. Por quê? Porque vocês viram que nos exemplos anteriores eu estava falando não só da parte digamos da catalogação descritiva, mas também da catalogação temática. Estava dando alguns exemplos para vocês de assuntos e não somente de autores e de entidades coletivas. Por que eu estava fazendo isso? Porque toda essa parte que fundamenta o controle de autoridade, essa questão da variedade de nomes, entidades e tal, ela é comum tanto para a catalogação descritiva quanto para a catalogação temática. Então pode ser que isso que eu falei para vocês vocês já tenham visto em outra disciplina ou ainda vão ver em alguma disciplina do curso. Alguma disciplina que fale sobre tesalos, sobre linguagens documentais. Por que isso acontece? Porque tanto a catalogação descritiva quanto a temática compartilham desses mesmos problemas. A mesma coisa que acontece com o assunto acaba acontecendo com o autor. Então o que foi feito para que se padronizassem os pontos de acesso? Os catalogadores passaram então a escolher um nome padrão para representar aquele autor ou um termo padrão para representar aquele assunto ou um nome padrão para representar aquela instituição. Depois que eles escolheram que eles escolhiam o nome padrão eles faziam o que? Eles registravam esse nome padrão. mantinham um registro indicando qual nome padrão qual nome tinha sido escolhido como um nome padrão para aquela pessoa para aquele assunto ou para aquela instituição. Em seguida acrescentavam também quais nomes eram as variações daquele nome e quais nomes estavam relacionados quais pessoas estavam relacionados quais assuntos estavam relacionados. E o que é isso aqui tudo? Isso aqui é o chamado controle de autoridade. A partir do momento em que há essa preocupação padronizar os pontos de acesso escolher uma forma padrão registrar essa forma registrar as variações e registrar os relacionamentos a gente está conseguindo o que? Conseguindo o controle de autoridade. Aqui é só uma definição rapidazinha o que seria o controle de autoridade. O controle de autoridade é a consistência a consistência alcançada em um catálogo. O controle de autoridade consiste em um estado em que os pontos de acesso utilizados para identificar as entidades pessoas assuntos entidades coletivas e tal em um catálogo ou arquivo bibliográfico estão consistentes. Tal consistência implica o que? em uma entidade ser identificada por apenas um ponto de acesso autorizado e um ponto de acesso autorizado identificar somente uma entidade. Então, com o controle de autoridade o que nós fazemos no catálogo? Nós pegamos aquele autor que tem cinco variações do nome dele e vamos eleger uma como sendo a forma padronizada. Essa forma padronizada nós utilizaremos em todos os registros bibliográficos em todas as catalogações de livros daquele autor. As outras formas variantes nós iremos registrar e manter elas armazenadas no nosso sistema para que posteriormente ela possa ser utilizada. A gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouquinho. Bom, como eu disse então a partir do momento que a gente escolhe uma forma padrão registra essa forma padrão registra as variações e os relacionamentos a gente está fazendo o controle de autoridade. Essas formas a forma padrão as variações dos relacionamentos são definidas dentro dos códigos de catalogação como ponto de acesso autorizado remissivo a ver remissivo a ver também 5ACR representa para a gente parte de remissivo a ver remissivo a ver também Essas informações elas são registradas onde? Onde? Em um registro de autoridade O que é um registro de autoridade? Um registro de autoridade é um conjunto de dados sobre aquelas entidades que estão sendo utilizadas como ponto de acesso A gente tem um registro bibliográfico que é o que? É um conjunto de informações sobre aqueles documentos que estão sendo descritos aqueles documentos que fazem parte da coleção da biblioteca fazem parte do acervo Já o registro de autoridade vai descrever o que? Aquela pessoa que está relacionada àquele documento aquela entidade coletiva aquele assunto que está relacionado àquele documento Além dessas remissivas ver ver também e do ponto de acesso autorizado a gente tem nos registros de autoridade o que? As fontes que foram consultadas e dados administrativos As fontes que foram consultadas são aquelas fontes de informação que o bibliotecário pesquisou para encontrar as variações do nome daquela pessoa ou então as variações daquele assunto Vamos supor que vocês estejam catalogando um livro de determinado autor e precisam estabelecer o ponto de acesso para aquele autor Então vocês vão pesquisar para saber qual é o nome completo daquele autor qual é a data de nascimento qual é a data de morte para facilitar a utilização do catálogo Então vocês vão consultar por exemplo o currículo látice daquele autor a Wikipédia uma outra enciclopédia o site da instituição e tal Essas fontes consultadas são também registradas aqui no registro de autoridade E os dados administrativos são informações como quando foi criado esse registro quando ele foi alterado quais regras de catalogação foram utilizadas qual catalogador foi responsável pela criação e etc Qual a importância de se ter um registro bibliográfico Bom se eu tive o trabalho de ir lá pesquisar para saber o nome completo do autor a data de nascimento a data de morte eu não quero que o catalogador que venha catalogar semana que vem mês que vem daqui 5, 10 anos tenha que fazer o mesmo trabalho que eu fiz Então eu mantenho essas informações registradas no meu sistema para que o outro catalogador venha e consulte essas informações para que eu não tenha o retrabalho de toda vez ficar pesquisando essas informações Claro que esse registro de autoridade vai servir também para o usuário final que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho Quando a gente reúne vários registros de autoridade a gente passa a ter o que? Um arquivo de autoridade E é então esse conjunto de registros de autoridade que vai facilitar tanto o processo de catalogação quanto o processo de recuperação pelo usuário Eu selecionei aqui alguns exemplos de arquivos de autoridade e de registro de autoridade também só para ficar um pouco mais claro para vocês O primeiro exemplo aqui é o do catálogo de autoridades da Biblioteca Nacional servo.bn.br E aqui na busca por autoridade a pessoa tem a possibilidade de buscar por pessoas por assuntos por entidades coletivas por títulos uniformes e outras opções Aqui um exemplo de um registro de autoridade para Machado de Assis O que a gente percebe nesse registro? A descrição aqui é o nome que eles deram para o ponto de acesso autorizado para essa pessoa ou seja o nome padronizado do Machado de Assis no catálogo da Biblioteca Nacional é esse aqui Todas as obras do Machado de Assis deverão ter esse ponto de acesso padronizado Aqui a gente vai ter as emissivas ver que são as variações do nome dessa pessoa Então tem as variações com o nome completo com o início diferente E por fim aqui como fonte positiva dos dados foram as fontes que o catalogador consultou para estabelecer essas variações do nome e a forma autorizada Então vai ter aqui algumas obras desse autor arquivos de autoridade de outra biblioteca a Wikipédia por exemplo e o site da Academia Brasileira de Letras Essas são as fontes consultadas Aqui também da Biblioteca Nacional o registro de autoridade para a Organização Mundial da Saúde Aqui tem a forma autorizada a forma padronizada na Biblioteca Nacional Aqui as formas variantes esse a gente vai ter por ser um órgão internacional o nome dele em outros idiomas algumas siglas pontos consultados e também o URL para trazer informações adicionais sobre essa entidade coletiva Outro arquivo de autoridade é da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos que também tem assuntos tem pessoas tem entidades coletivas O terceiro exemplo é o DEX que são os descritores em ciências da saúde ele é específico para assuntos mas ele é também um arquivo de autoridade ok? Geralmente as pessoas chamam o DEX é um vocabulário controlado sim, vocabulário controlado é também um arquivo de autoridade é um tipo de arquivo de autoridade um tesauro é a mesma coisa é um tipo de arquivo de autoridade uma lista de cabeçalho de assunto é também um tipo de arquivo de autoridade todos eles tem a mesma função basicamente em linhas gerais cada um tem sua especificidade mas todos tem a mesma função geral que é a qual? padronizar os termos e os nomes que são utilizados durante a catalogação durante a recuperação pelo usuário aqui um registro do DEX registro para DENG o DEX ele tem aqui o termo em vários idiomas no caso de DENG é DENG em português em inglês e espanhol as variações e outras informações adicionais como eu disse os vocabulários controlados tesauros listas de cabeçalho de assunto tem alguns algumas especificidades por quê? porque assunto tem características diferentes de pessoas pessoa tem data de nascimento assunto DENG por exemplo não tem data de nascimento mas tem outras relações com outros com outros assuntos então são especificidades de cada coisa que está sendo representada aqui outro outro arquivo de autoridade é o vocabulário controlado básico e as autoridades padronizadas da rede Ruby e é claro você não precisa ser uma biblioteca nacional para que você tenha o seu arquivo de autoridade você pode na sua universidade aqui eu trouxe o exemplo da minha mas funciona assim muitas outras universidades ter seu próprio arquivo de autoridade ter seus próprios registros de autoridade aqui também o exemplo da UTSC que também com outro software também mantém esses registros de autoridade bom como que se dá a utilização desses arquivos de autoridade ou melhor dizendo quem que utiliza os registros de autoridade que são criados no catalogador primeiramente o usuário do arquivo de autoridade é o próprio catalogador por quê? porque toda a toda catalogação que ele tiver que fazer ele vai consultar esse arquivo de autoridade para saber qual é o ponto de acesso padronizado para aquela pessoa para aquela instituição ou então se for um arquivo de autoridade de assunto para saber qual é o ponto de acesso autorizado para representar aquele assunto e a gente tem também os outros usuários do catálogo que não são somente aqueles usuários tradicionais digamos assim da biblioteca aqueles usuários os alunos da universidade os pesquisadores da instituição são também os outros bibliotecários os auxiliares de biblioteca todo mundo que acaba de alguma forma utilizando o catálogo também é usuário dos registros de autoridade e como que se dá essa utilização primeiramente para o catalogador aqui eu trouxe alguns exemplos de uma catalogação feita no Sofia que é o software que a gente utiliza aqui na biblioteca só para deixar um pouco mais mais claro aquilo que eu estou tentando dizer para vocês como que se dá essa rotina porque às vezes a gente assiste algumas apresentações e fica se perguntando como é que isso acontece na prática principalmente quando a gente está na graduação e muitas vezes a gente não teve nenhuma experiência ainda com o software de biblioteca como que acontece na prática a utilização do arquivo de autoridade o exemplo aqui então do Sofia aqui no momento que eu estou fazendo de catalogação quando eu chego na etapa de preencher a entrada principal o ponto de acesso principal para essa obra eu vou fazer o que? eu vou clicar aqui para consultar o arquivo de autoridade para consultar os meus registros de autoridade que eu criei dentro do meu sistema poderia consultar também da biblioteca nacional? poderia consultar da biblioteca nacional poderia consultar da biblioteca do congresso dos Estados Unidos? poderia também mas no caso aqui está configurado para que? para que a gente consulte os registros de autoridade criados dentro da própria instituição então aqui o catalogador vai fazer uma busca e vai localizar o registro de autoridade para aquele autor então aqui eu busquei por exemplo pela J.K. Rowling autora do Harry Potter e eu tenho aqui na minha lista de resultados todos os pontos de acesso para esse autor um deles é o autorizado e os demais são as formas variantes mas como eu estou fazendo a busca que ele mostra para mim escolhendo algum deles eu vou ter o registro de autoridade completo a descrição é a forma padronizada a forma autorizada para uso dentro da minha instituição as emissivas ver são as formas variantes as emissivas ver também que são aquelas entidades que estão relacionadas aqui no caso é um pseudônimo do autor as fontes positivas de dados onde é que foi consultada essa informação e também aqui um dado administrativo quando que foi alterado esse registro pela última vez aqui eu queria dar um destaque para vocês só para chamar atenção a essas emissivas ver também quando a gente vai criar o registro de autoridade a gente tem que ficar atento a quais emissivas serão acrescentadas por quê? porque é uma emissiva ver também vai falar para o usuário vai falar assim para o usuário veja também esse outro autor veja também esse outro assunto e só dá para a gente criar essa emissiva ver também se a gente tiver na biblioteca obras desse autor que a gente está indicando não adianta eu falar para a pessoa assim para o usuário veja esse autor esse outro autor se eu não tiver obras desse outro autor no meu assíduo pode ser que o autor que eu esteja catalogando tenha 10 pseudônimos mas se eu não tenho obras desses 10 pseudônimos na minha biblioteca eu não vou incluir no meu registro de autoridade esses 10 pseudônimos só vou incluir aqueles que eu tenho no meu acervo na minha coleção e então depois que eu escolhi essa informação passa a constar aqui no meu registro bibliográfico a catalogação da minha obra claro que essa é a interface de como isso acontece no SOFIA mas no geral os sistemas de biblioteca seguem esse padrão o catalogador durante a catalogação da obra consulta os registros de autoridade para saber qual é o ponto de acesso autorizado seleciona e ele vem parar aqui no registro bibliográfico o catalogador ainda tem a possibilidade de atualizar esse registro de autoridade por exemplo se ele descobriu uma nova variação do nome dessa pessoa ou identificou a data de nascimento ou a pessoa faleceu e ele quer completar esse ponto de acesso ele tem essa possibilidade essa é a forma com que o catalogador faz uso do registro de autoridade no momento da catalogação no entanto como eu disse os outros usuários do catálogo sejam o usuário final da biblioteca sejam os outros bibliotecários auxiliares também utilizam os registros de autoridade eles utilizam de duas formas a primeira forma é o uso direto que ocorre quando o usuário vai lá e consulta o arquivo de autoridade diretamente outro uso indireto que é o que acontece digamos de forma mais frequente como que é esse uso direto vamos supor que eu queira procurar na biblioteca nacional obras sobre obras de autoria da organização mundial da saúde só que eu não sei que tem esse nome essa instituição eu estou buscando pelo nome dessa instituição em inglês aqui o World Health Organization então eu venho aqui em autoridades da biblioteca nacional e busco por o World Health Organization o que o sistema vai fazer pra mim ele vai trazer os registros de autoridade em que aparece esse nome nesse caso ele vai trazer o que o que se aplica na instituição é o registro 2 como organização mundial da saúde então com isso eu já vou perceber que eu busquei um nome e ele trouxe outros nomes pra mim o que será que isso significa? eu posso simplesmente não avançar aqui no registro de autoridade e vir direto aqui pra fazer uma busca eu quero tudo da Organização Mundial da Saúde ou eu posso optar por saber mais detalhes digamos assim ver mais detalhes ver o registro de autoridade completa aí a partir do momento que o usuário vai acessar esse registro de autoridade completa ele vai ver que aquele nome que ele buscou World Health Organization é uma forma não autorizada pra Organização Mundial da Saúde e que pra fazer a busca portanto ele precisa utilizar Organização Mundial da Saúde claro que isso usuários não fazem isso essas informações de registro de autoridade raramente acredito são vistas pelo usuário quem vê isso aí é basicamente bibliotecário que está buscando uma informação ou outra mas existe essa possibilidade o que acontece na maior parte das vezes é o uso indireto nesse uso indireto nesse uso indireto o usuário não está sabendo que está utilizando os registros de autoridade ele faz a busca obtém os resultados sem sequer saber da existência da padronização do ponto de acesso como que funciona isso então aqui com o mesmo caso eu quero obras sobre a World Health Organization e eu vou buscar dessa forma supondo que eu não sei que o nome dela é Organização Mundial da Saúde não conheço a sigla OMS quero buscar por esse nome e quero que o catálogo traga pra mim tudo que tenho dessa instituição e como que o sistema vai interpretar como que o sistema pode realizar essa busca pra mim bom, ele vai falar hum, usuário do escopo World Health Organization vou verificar no arquivo de autoridade se esse nome é um nome padronizado ou se é uma remissiva então ele vai consultar lá no registro de autoridade e identifica que World Health Organization é o que? é uma remissiva ver que aponta para a Organização Mundial da Saúde então se isso é uma remissiva ver que aponta para esse outro ponto de acesso o que o sistema vai fazer? ele vai trazer todos os registros bibliográficos em que aparece Organização Mundial da Saúde com isso o usuário vai conseguir fazer o que? ele vai conseguir encontrar todos os documentos dessa entidade coletiva não importando o nome que ele está buscando se eu digitasse OMS Organização Mundial da Saúde eu conseguiria recuperar da mesma forma eu não precisava eu não preciso saber que a biblioteca padronizou Organização Mundial da Saúde o sistema faz essa esse relacionamento para mim por quê? porque isso está registrado em um registro de autoridade está tudo descrito aqui então o sistema consegue meio que entre aspas compreender o que eu estou buscando e trazer os resultados que eu preciso ok? se não houvesse o controle de autoridade o que aconteceria? o usuário encontraria somente os documentos em que o nome da instituição está como World Health Organization então vamos supor que desses seis registros bibliográficos somente um em somente um deles o nome da instituição aparecesse em inglês o usuário só conseguiria recuperar esse único documento sendo que no sistema ao todo teriam seis documentos se eu tenho controle de autoridade então eu consigo recuperar todos esses documentos como essa parte que eu apresentei agora para vocês de como isso tudo funciona só existe claro porque tem o trabalho do catalogador fazendo a padronização desses nomes e registrando esses nomes no ponto de acesso e aí no ponto de acesso E aí 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 Pessoal, tivemos um problema no som, vou tentar retomar aqui de onde foi a última coisa que vocês ouviram, tá bom? Testando, estão ouvindo? Ah, então vocês ouviram essa parte aqui, tá? E aí 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 E aí